O conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 16 anos. No episódio anterior de Pokémon Minha Bunda, nosso herói desbrava os dois caminhos para Fuxizia. Um pela ladeira das bicicletas e outro pela costa marítima. E depois de passar por diversos treinadores, descobre que Fuxizia não está acessível no momento. E isso o deixa completamente perdido. Quais surpresas aguardarão o nosso herói nesta jornada das minhas? Fala pessoal, Chapul aqui, sejam bem-vindos a mais Pokémon Minha S Version. Estamos em se lavar porquê. Bom, no episódio anterior nós descobrimos que Fuxizia não está acessível para nós, não é mesmo? Então, alguém disse que eu tenho que fazer primeiro isso aqui. Então, eu vou fazer primeiro isso aqui, que a gente tem que vir aqui na mansão e fazer aqueles paranauê todos. De qualquer forma, Bartolomeu está na equipe, assim como Glaubera. Por quê? Porque Bartolomeu já é um lindo e maravilhoso Charminho. Ele vai virar um lindo e saudável Jarizard, que pode usar Fly. Então, a ideia é essa. E Glaubera está aqui porque Glaubera pode ser interessante com Pokémon de fantasma na equipe, talvez. Então, eu deixei bola de fogo por causa do fogo que nós já temos, né? Assim como Bartolomeu também já aprendeu Flamethrower, o que é interessante. Porque ele era um Charmander nível 30. Quando ele virou 31, ele já aprendeu Flamethrower. Agora já está no 32. Eu enfrentei toda aquela galerinha que tinha lá atrás, sabe? E Glaubera está aqui de uma boa. Mas, sem mais delongas, vamos entrar na mansão Pokémon e vamos por aqui hoje. Eu posso correr aqui dentro. Eu posso capturar também aqui dentro. Aqui nós temos um... Ah, você está de brincadeira comigo. Ai, ai, ai. Sério isso? Sério isso? Eu não faço ideia quem pode pegá-lo. Porque está todo mundo forte. Real... Ui, é só... Eu tenho bolas? Eu acabo de pegar umas ultra bolas. Será que eu consigo de primeira? Nope. Nós vamos demorar, com certeza. Aí, pegamos. Sintacru foi pego, amiguinha. É isso aí. Ok, temos o Sintacru também. Pronto. Claro que eu vou dar o nome. Você vai ser o... Grande Micro-ondas. Ok. Micro-ondas. Ótimo. Foi para a Box 1. Eu sei que tem GIF e vai dançar. Não cabe. Deixa eu já me curar. Então, né? Nós estávamos com uma escassez de Pokémon de fogo no começo do jogo. Agora nós temos três. O Snizzle. Puxa vida, o Snizzle ia ser interessante. Ia ser bacanudo. Sério, é o mesmo. Ai, nossa senhora. Ah, não afeta. Por isso que eu estou apanhando. O Snizzle ia ser muito bacanudo. Mas... Flamethron na sua cara. Porque você é gelo. E é isso aí. Deixa eu usar aquelas super poções aqui. Eu tenho várias. O café tem uma defesa muito baixa. Isso eu não gostei. Eu também não lembro como é que é. Eu comprei repel. Eu comprei. Sim, eu tenho uns repelentes aqui. Vamos começar a usar eles. Eu não lembro desse lugar. Eu sei que você... É, você eu tenho que falar com você para enfrentar. Beleza. Caramba, hein? Estou falando. O café está com uma defesa muito baixa que eu não estou gostando. Deve ser defesa especial, certeza. Deixa eu dar uma olhada nisso. Sumário. Cadê sua defesa especial, amiguinho? Ahn... Trinta e dois... Quarenta e um. É, acho que trinta e dois é bem baixo. Deixa eu dar uma. Pera aí. Trinta e dois. É, vocês têm uma defesa um pouco melhor, talvez. Eu não sei porque ele está tomando tanto dano. Não está tanto assim. É, eu acho que eu tenho que... Quem não pressionaria exatamente? Eu não lembro qual é que é desse lugar. Eu só lembro que eu sei onde que é o final dele. Que é pura... Não é nem um poke... Ah, tem uma pokebola ali. Refeito do repelente. É, os repelentes vão acabar rápido porque eu só peguei repelentes normais. Acho que eu não peguei super repelentes. Mas já vai ser útil aqui. Vamos ver o que tem aqui. Focus Band, meh. Aí tem a historinha do mil. Blá, 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 blá. Eu acho que tem que subir mais uma. Então eu acho que eu tenho que apertar você de novo. Para poder vir para cá. Sim, senhor. Repelente se foi. Aí aqui... Acho que aqui eu tenho que apertar você. Sim. Aí, exatamente. Aqui já está o final, certamente. Fala, senhor. Meu mentor viveu aqui, ok? Beleza. Vamos ver... É a superpoção que eu queria, não. Era o antídoto. Para o menino café. Eu sei que eu tenho que cair em um desses dois aqui. Eu acho que é o grande. Será que é o piquituxo? Eu acho que é esse. Vamos tentar. Esse aqui eu não lembro agora. Qual que é o que eu vou cair? Eu caí no errado. Não, não. Não, eu caí no certo. Ok. E você? Para esta jogatina. O que é que tem aqui? Descongela. Meh. E a saída já está aberta também. Então é só descer aqui. E fazer os paranauê aqui. Eu não posso capturar ninguém aqui, né? Não conta como um lugar diferente. Tá, vamos enfrentar o senhor. Então o que eu estava dizendo é que talvez eu não evolua o menino Irineu. Eu fico bloqueando a evolução dele. Talvez. Não sei ainda. E vocês podem dizer se eu evoluo ou não. Ou melhor, Irineu. Você que está vendo este vídeo. Você diz se você quer ser evoluído ou não. Você escolhe, amiguinho. Vamos lá. Olha, eu só não vou... Eu só não garanto sua sobrevivência se por acaso você morrer por causa que você não der um ataque. Né? Pode acontecer. Tá, deixa eu usar aquele repelente de novo. Eu não estou afim, não. Eu sei que aqui vai ter um TM, né? Tenho quase certeza que aqui tem um TM. Aqui tem mais um carinha também. Ok, Chapolin aprendeu um tal de Moody Water. Deixa eu pegar esse aqui pro meio. Moody Water é que é o ataque de... O Locom. É. Mé. Mé. Esse negócio randomizado do caramba aqui que não me ajuda. Repelente. Botão secreto. Pressionaria aqui. Não opressionaria. Aí aqui nós vamos pegar a chave do ginásio, né? E a gente já vai fazer o ginásio hoje também. Sim. Chave secreta. Viva a chave secreta. Aqui embaixo temos um TM. Que é o mini... Ah, caramba. Tinha um Ice Beam aqui, se eu não me engano. No original. Tem que lembrar de apertar o repelente assim. Sim. Fazer isso aqui. Do repelente na hora. Na hora certa. Tá. Deixa eu apertar o botão de novo aqui. Esse senhor. Quem não pressionaria? Eu acho que eu já posso sair direto. Eu não preciso pressionar o outro botão, né? Eu preciso. Tem que fazer a mesma coisa de volta aqui. Esse lugarzinho é chato e desnecessário. Mas aqui já pressionou. Vou pegar mais um repelente pra não ter probleminhas, não é? Tá acabando o repelente, mas também não ligo. Lugar desnecessário. Tinha coisa aqui em cima. Ah, não ligo. Bom, conseguimos a chave do ginásio e agora nós vamos para o ginásio. Mas primeiro nós vamos nos curar. Exatamente. E para o ginásio iremos, amiguinho. Bora. Ok, vamos lá. Será que eles randomizaram as perguntas também? Ou tá a mesma bodega de nós tudo aqui? Vamos ver. Ah, papapá, papapá, papapá. Caterpie evolui para a metapode? Sim? É, acho que essa eu não tinha. Mas eu vou enfrentar mesmo assim a galerinha aqui. Ladrão! Ladrãozinho! Essas batalhas eu deixo porque é batalha de ginásio, né, amiguinho? Então a gente deixa. Só se tiver muitos pokémons aí. A gente não deixa. Magneton. Bom, senhor café, o senhor pode, né? Com o Ancient Power. Sonic Boom. Ah, Sonic Boom tira a mesma quantidade. Eu tenho bastante HP também. 99 de HP é bastante. Isso tira muito? Não foi efetivo. Isso vai tirar muito? Bom, se ele tiver só Sonic Boom dá pra gente calcular mais ou menos aí o quanto de ataque. É, não foi nada efetivo. Mas vou continuar. Ele tem Metal Sound que não fez nada. Ótimo. Dá pra gente calcular mais ou menos aí. E foi. Isso, crítico. Grande crítico. Muito bem. Garotinho. É isso aí. O café ganhou um pouquinho. O Glaubera tá evoluindo no 31. Tá com o Spring Share. Temos um Entei. É claro que temos um Entei. Vamos lá, Chapolin. Podemos usar o novo ataque de água que você aprendeu? Que eu não sei qual é que é dele. Entei. Yes. Que é esse Mudwater aqui. Vamos ver o que é essa modega aqui. Bite. Ai. Tá. Mudwater. Ah, é um Surf. Ih, rapaz. Isso é bom. É um Surf de Água Suja. Ok. Boa. Surf de Água Suja. Mankey. Vamos usar Goku. Faz tempo que nós não usamos ele. Apesar que Goku também tem o especial alto, né? Só que agora também o café tem o Psy Bean. Aí dá pra gente ficar alterando, né? Entre os dois Psy Beans. Mas um Psy Bean já vai ser o suficiente, não foi? Aí. Se esse Mictos. Ai. Mas eu acho que a defesa é boa, né, amiguinho? Sim. A defesa é boa. Apesar que ele tá no... Olha, o galerinha tá no nível alto aqui também. Né? Tá. Muito bem. Super efetivo. O Glaubera ganhou. O Goku ganhou também. E derrotamos o primeiro rapazinho. Isso aí. Vambora. Deixa eu só curar a galerinha. Cadê? As superpoções. É. Só mais você, né? E o Goku aqui. Um pouquinho. É, tá bom. Vamos lá. E tem você? Sim. Qual é de você? Você tem um Politoad. Tá. Sai daí, café. Venha, Irineu. Perish Song. Sério? Perish Song. Tom Slash na sua cara. Tá. Tem que ficar esperto com esse Perish Song. Tem que trocar o Irineu. Beldum. Sim. Venha, Chapolin. A gente vai e usa... Deixa eu trocar aqui já, né? Apesar que o Water Girl vai matar. Não matou? É, agora matou. E o Koffing. Koffing nós podemos usar você, Goku. Com o Psy Bean. Exatamente. Já é. Eu falei que ia deixar as batalhas, mas não. Tô acelerando elas também. Tá. Vamos ver. Tá. Nove ginásios. A insígnia... Ah, lá, lá, lá. Nove ginásios. Não, são oito. O outro ginásio não é certificado do lado dos... Treinado dos coisas lá. Tá, vamos lá. Você? Você tem muitos. Então a gente faz o quê? A gente acelera um pouquinho. Tá. Psy Bean numa boa com o senhor. Marshtomp. É o mesmo, né? Vamos usar. É... Ah, não. É o outro. Ah, era a primeira evolução. Marshtomp? O meu o quê? O meu é... Nossa, eu não sei o que é o Marshtomp. Não, o Marshtomp é a segunda evolução. Mandip, Marshtomp... Eu não lembro o nome do meu. Pra você ver como eu conheço bem a terceira geração. Jochon. Senhor Jochon. E aí, Jochon. Tudo bom? Tudo bem? Você tá lá na turma do café? Tá umas pedradinhas na cabeça? Mas nada... Nossa, você não... Uau. E isso aqui? Também não. Ok, Jochon. O senhor está sacanudo. Tacar fogo no seu... Pronto. É... Não resolver também. Caraca, Jochon. Pague com isso. Isso. Muito bem. Flareon. Olha só. Temos todos aqui. Vou te dar uma... Um surf de água suja. Boa. Isso aí. Como é que tá, galerinha? Ninguém está muito ruim. Não? Tá bom. Então, vamos continuar. Tem mais um senhorzinho aqui. Tem mais uns par senhorzinho aqui, na verdade. Tá, tá. Lá. 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 Poliwag evolui três vezes. Não. Ih, rapaz. Agora você me pegou, né? Porque é o Poliwag, Poliwiri e Poli... E o Poliwath. Só que aí tem o Politoad também. Eles estão considerando o Politoad? Só que o Politoad... Tecnicamente ele evolui só duas. É. Exatamente. Oi. Tipo fogo, só isso. Você fala isso com o Dolphin. Tá. Fury Attack não fez nada. Tomou. Tô com medo, senhor. Então, eu vou te dar um surf de água suja. Pronto. Resolvemos o problema. Eu realmente tô com medo. Deixa eu dar um... Só pra ficar, né? Cegado. Tá, senhor. Blá, 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 blá. Ataques elétricos são efetivos... Nope. Não, não é. Não é, cara. Não é. Ai, ai. Ok, e o senhor? Ah, o senhor só tem um. O senhor tem um Geodude, amiguinho. Geodude. Tome Psybin. Eu não sei se o Geodude é forte ou ele é resistente. É, aparentemente... Ele tem Rock Blast! Isso não vai tirar nada. Porque é um ataque que tira vários hits. Ele vai tirar cinco, né? Ele vai dar cinco... Não, não deu cinco. Ótimo. Só faltava também, né? Dar cinco hits. Com todos os críticos. Aí eu ia ficar muito feliz. Tá certo? Café, Galbera. Muito bem. Muito bom. Grande café. É isso aí, amiguinho. Tem mais dois aqui antes do líder. Vamos lá. Blá, 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 blá. Se errar, blá, 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 blá. Tá. Pokémon do mesmo tipo e nível não são idênticos. Não são idênticos. Pega. Essas perguntas que tem não fica complicado. Pega aí. Pokémon do mesmo tipo e nível não são idênticos. Sim, eles não são idênticos. Não, eles não são idênticos. Sim, eles não são idênticos. É. Esse negócio que tem sim e não é complicado. Ok, você, o senhor, agora tem o quê? Você tem dois. Você tem uma cor solinha de boas. Cor solinha de boas, a gente dá o Irineu aqui só pra, né? Aqueles... Uou! Ok. Desculpa aí, esse senhor tem Bubble Bean. É, Bubble Bean não é legal. Tome um slash. Eu vou dar um surfado. Irineu tá preocupado, achou que eu ia matar ele. Caramba, será que você se recuperou totalmente? É. Tá, blá, blá. Ih, rapaz, blá. Tom e o Bud Shot? Ah, vai dormir. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Proporção. Ai, ai, ai. Ahn... Bud Water é isso? Boa. Beleza. E aqui nós temos mais um. Tá, tem mais um ainda. Então dá pra gente tentar. Blá, 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 blá. TM28 é... Vou saber? Não. Sei lá. Eu realmente não sabia. Oh, caramba. Não. Aqui. Eu realmente não faço ideia. Ok, o Sr. Cluster. Dá um Mud Shot. Nossa, o Mud Shot não fez nada. Olha o Gabin. Olha o Gabin fez bastante no mim. Devia ter usado o Super Pocha. É. Uou. Susto. Execute. Vai, Bartolomeu. Amigo. Taca fogo. Aê. Quer aprender o que é curse? Move that works transfer. Hã? Esse curse é outra coisa. Não. Eu acho que eu não quero esse curse, não. Muito obrigado. Esse é o outro curse. E aqui é o líder, né? Então eu já volto. Pera aí. Caramba, tomei um susto ali. Com aquele Cluster. Rapaz. Susto. Beleza. Vamos lá. Estamos recuperados. Pera aí. Eu acho que eu vou colocar o... Glaubera na frente. Acho que eu vou colocar o Glaubera na frente. Porque eu uso o Confusion. Confusion Ray. Aí já nos resolve. Mas vamos enfrentar o menino maroto Blaine. É Blaine, né? O nome do rapaz, sim. Então vamos lá. Ah, é. Tem um negócio do... Ele tem um chapéuzinho. Ele tá meio... Yo, 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 yo. Eu vi. Yo! Exatamente. Sou o Blaine. O cara de louco que vai ferrar o seu jogo. Não vou falar isso. Ouça meu rap. Sem bagunça. Olhe pra trás. Estou correndo a sua bunda. O quê? Ele faz o beatbox. Que coisa... Tuts, tuts, tuts. Quero ver o menino Blaine. Ok. To repeat. 49! Ok. Tá mais. Tá. Confuse Ray. Manda ver. Rapaz, 49. Ele tem bite, né? Caraca, velho. Volta. Vem aqui, ô menino. É... Chapolin. Socorro. Água suja. Água suja nele. Água suja nele. Já? Send Storm. Pronto. Começou a sacanagem, né? Pelo menos isso aí não vai. Água suja nele. Água suja nele. Boa. Uf. Tá. Água suja tá funcionando. Ok. Ahn... Wailmer. Isso é de água, né? Puxa vida. Eu não faço ideia. O que eu posso... Acho que eu vou ficar com você, Chapolin. Porque você é o melhor. Contra pokémons de água. Sei lá. Send Storm Rages. Toma de shot. Ele é o cara do... É. Não vai tirar muito. Será que o outro negócio vai tirar mais? Water Sport. Ótimo. Uou! Ou melhor não, né? Water Sport tira tudo isso? Como assim? Pega aí. Water Pulse. Caraca, velho. Pelo menos eu não tô tomando o hit do outro bagaça. Para de... Para de... Tá, ele tirou... Vamos ver uma de Water quanto vai tirar. Porque ele é de água, né? Não sei se vai tirar muito. Ah, matou. Ótimo. Caraca, velho. Como assim? Eles colocaram, tipo... Hemorage. Você só tem pokémons de água. Galbera, chega aí. Eu preciso de você. 51! Dá um Confuse Ray. E torça para ele não acertar. Caraca, velho. Isso! Grande. Tá, agora eu preciso curar o menino. Eu tenho Super Potions, não tenho? Eu não tenho mais Super Potions? Hyper. Eu não tenho mais Super Potions? Acabou mais Super Potions? Sério? Ou eu não tô enxergando? Eu acho que acabou mesmo. Então eu tenho que dar uma Hyper. Eu não queria dar uma Hyper só para curar esse Kotokino, mas vai. Agora você tem que se bater de novo. Ah, ele usou curar tudo. Tá certo. Tá, esse Snap of Confusion. Pelo menos ele perdeu o turno assim. Só que eu vou lá e confuso ele de novo. Caraca, velho! Eu tô assustado. Você tá confuso. Se bata. Se bata. Se bata. Se bata. Yes! Grande. Eu posso fazer alguma coisa? Eu tenho um Night Shade, só que eu tô com medo de trocar e também o Chapolin se ferrar. Acho que eu vou usar um Night Shade que eu tenho certeza que vai tirar um. Eu acho que tira 34. Se eu não me engano eu tiro o nível, né? Então eu vou ficar com o Galbeira aqui. Torcer para ele errar. Isto! Torcer para ele errar tudo. Ele vai usar o Hyper. É, ele vai usar o Hyper. Caraca, velho! Eu não sei se eu uso... É... Quanto que eu uso ataques? Peraí. Night Shade. É, o nível mesmo. É, eu não tenho muitos ataques fortes mesmo. Então eu tenho que usar isso mesmo. Acho que eu vou usar o Confuse Ray agora. Ele deve já sair do... Ele ainda tá confuso. Ele vai sair do Confuse agora, né? Sim, com certeza. Ice Beam! Ih, rapaz. Já era o Galbeira. Não! Ah! Mas ficou congelada. Que delícia. Eu tenho... Eu não tenho o Forrestaur, né? Eu tenho o Curatudo. Só que o Curatudo não vai me ajudar agora. Descongelo. Eu tenho... Revival Rebel eu não posso usar. Porque se morrer, morreu. Ele é o Curatudo. É, eu estou numa situação muito terrível. Tenho quantas Hypers? Tenho bastante Hypers. Talvez ele erre alguma coisa. Sei lá. Se ele ficar usando só Ice Beam. Claro que o Ice Beam ia... Ia me congelar. Apesar que o Ice Beam... Tô pensando em trocar. Vem, Chapolin. Eu confio no teu potencial. Bubble Beam. Puxa, isso vai doer. Isso vai doer. Por causa da parte Ground dele. Ah! Caracolos. Ice Beam. Tirou bastante também. Caraca, eu tenho que atacar ele de algum jeito. Uma hora acaba seus ataques. Agora Beam. Tá. Apesar que agora também, tipo... Eu não sei se eu vou atacar primeiro. Qual é que é? Ele tem muitos ataques. Bubble Beam tá atirando muito. Isso tá muito ruim. Isso tá muito ruim. Eu tenho que dar, tipo, um ataque de sorte aqui. Só falta dar um crítico também, né? Se uma de Water não matar... Quer saber? Por exemplo, ele tem Bubble Beam também, né? Ah! Droga! Caraca! Acabou. Vou ter que dar um ataque de sorte. Ele usou o Robin! Não! Não! Então, você pode colorar. Não. Não é? Por favor, você pega aqui. Será que vai lá ou não? E ai seguindo o botão mesmo, esses especiais fiquem com isso também, chapses meu temb 38 E coloca, ok, beatbox de novo, ta, seguinte, chacina Agora eu vou fazer o seguinte Só o Goku sobreviveu, que por isso vocês devem tá vendo que ele tá até com HP diferente do que vocês viram no corte É, que é o seguinte, na hora que eu morri e só sobrou o Goku, eu dei o load state porque eu fiquei com raiva Ai eu pensei em refazer o ginásio, tipo, do começo, sem vocês saberem Mas a reação ficou tão boa no começo que eu resolvi deixar, não, vamos ser justos Eu vou deixar essa jogatina Só que eu dei o load state e eu matei todo mundo de novo, né Porque tinha que matar e deixei só o Goku como foi o real do Dunslock aqui Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, amiguinhos Então, tudo está na mão de vocês, meus inscritos queridos do coração Aqui em cima, no card tem uma votação A qual vocês podem votar e dizer se Eu revivo todo mundo e tento enfrentar o ginásio novamente Só que aí eu vou reviver todo mundo, né Vou voltar como se nada disso tivesse acontecido Só que eu vou enfrentar o ginásio de novo Então se alguém, se um morrer, beleza, né Se dois morrer, beleza Só todo mundo não, né Só o Goku como sempre Grande Goku, salvando a pele de todo mundo Grande Goku, Super Saiyan Então é, tá na mão de vocês Vocês querem que? Eu refaça tudo Ih, rapaz, o barbudinho está ali Eu não quero falar com ele agora, não Vocês querem que eu reviva todo mundo E enfrente o ginásio novamente Sem tanta morte Ou eu mando essa galera toda para o céu E eu vejo o que eu faço Na minha equipe Eu vou ter que treinar todo mundo do zero Sei lá o que eu vou fazer O maluco Está na mão de vocês Votem aí E até o próximo episódio Caraca, velho Ai, caramba Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti